Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão de crédito BRB Dux Eurobike. O Banco de Brasília, BRB, anunciou recentemente o lançamento do cartão Dux Visa Eurobike, um novo produto destinado aos clientes da Eurobike, uma conceituada concessionária especializada no segmento automotivo de luxo, bem como a entusiasta do setor automotivo. O Visa Dux Eurobike oferece uma série de benefícios exclusivos que vão desde um aplicativo dedicado para gerenciamento do cartão até vantagens em viagens e sala VIP. Com o intuito de expandir sua base de clientes e oferecer experiências únicas, o BRB apresenta o Visa Dux Eurobike, um produto de alta renda projetado para atender as necessidades dos clientes mais exigentes. O foco desse cartão é proporcionar uma experiência de consumo exclusiva, personalizada e repleta de benefícios diferenciados. Os principais benefícios do cartão são os seguintes. O aplicativo Dux Eurobike, o portador do Visa Dux Eurobike, terá acesso a um aplicativo exclusivo e escondido nas lojas Apple Store e Google Play. Esse aplicativo oferece diversas funcionalidades para o gerenciamento do cartão, além de permitir solicitações variadas. Com o SIEG exclusivo Visa, os usuários do cartão contarão com um serviço com SIEG exclusivo, que está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Através desse serviço, será possível agendar revisões de carros na Eurobike, recomendar presentes, agendar viagens, tirar dúvidas e obter orientações sobre o setor de automóveis, dentre outros serviços personalizados. O cartão também oferece um programa de relacionamento e marketplace exclusivo, além de acesso à sala VIP. Os portadores do Visa Dux Eurobike terão acesso ilimitado a salas BRB VIP Club no aeroporto de Brasília, bem como as centenas de salas VIP em aeroportos ao redor do mundo, através do programa Slowing Key e Priority Pass. O Visa Airport Companion é um aplicativo adicional que oferece acesso a salas VIP, ofertas e promoções exclusivas em restaurantes e serviços ao redor do mundo. Tem também vantagens exclusivas na Eurobike. Os clientes que adquirem veículos e motos zero quilômetros na Eurobike serão agraciados com 250 mil pontos na compra de casa, 50 mil pontos na compra de motos, além de receber uma aula de pilotagem no autódromo. Outras vantagens incluem serviços de leve traço gratuito em um raio de 30 quilômetros na loja Eurobike e prioridade no agendamento. Outro benefício muito interessante é que existe a isenção do BRB Eurobike, tá gente, nos primeiros 12 meses, tá? Então, no primeiro ano você não irá pagar anuidade e após esse período é cobrado em 12 parcelas de 125 reais, somando o total de 1.500 reais, tá? Para o BRB Visa Infinity. E ao utilizar o cartão BRB Eurobike, você recebe desconto de 25% a 100% na parcela da sua anuidade, de acordo com o valor acumulado em sua fatura mensal. Quanto mais usar seu BRB Eurobike, maior o desconto. Se você ficou interessado em ter esse cartão, saiba que o BRB Eurobike é um cartão ultra-exclusivo oferecido para clientes da Eurobike. Caso seja um cliente da empresa, basta baixar o aplicativo em seu smartphone e fazer a solicitação do seu cartão. E todos os clientes BRB Eurobike participam automaticamente do Eurobike+, um programa de relacionamento da parceria que concede pontos para cada dólar gasto nas compras internacionais e nacionais. Esses pontos podem ser usados por parceiros Smiles, Latam Pest, todo azul, ou trocados por benefícios especiais, como cashback na fatura e desconto na anuidade. Além disso, o Eurobike+, também oferece dezenas de benefícios em estabelecimentos parceiros BRB, como desconto de condições especiais. Pela bandeira, você também pode participar gratuitamente do programa Vai Divisa, que oferece benefícios para compras e viagens, descontos em parceiros, doações gratuitas para causas sociais e muito mais. Lembrando que o BRB Ducks oferece duas variantes de cartão, o Eurobike Visa Platinum e também o Eurobike Visa Infinity. Para mais informações, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e sendo cliente da Eurobike, pode baixar o aplicativo e pedir seu cartão tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.